DJ Julinho e LBS Campo Mourão, Paraná Já compraram o caixão? Vamos lá Não rola, não rola, não rola 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 Vou dançar pelada DJ Julinho e LBS Quem tem controle é TV Nós é tudo louco mesmo Dancinho vai a noite inteira Eu já tô toda suada Tá louco, medo, solto Agora eu vou dançar pelada Dancinho vai a noite inteira Eu já tô toda suada Tá louco, medo, solto Agora eu vou dançar pelada Eu adoro Vou dançar pelada Eu me amarro Vou dançar pelada Eu adoro Vou dançar pelada Eu me amarro Vou dançar pelada Que me dá maluca Que me dá maluca Vou dançar pelada Vou tirando tudo Eu já tô toda suada Vou tirando tudo Eu já tô toda suada Já que tu tá suadinha Vem dançar pela gordura Eu me amarro Vem dançar pela gordura Eu adoro Vem dançar pela gordura Eu me amarro Vem dançar pela gordura Eu adoro Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Se não vai a noite inteira Eu já tô, tô da suada O calor comendo solto agora Eu vou dançar pelada, dançando vai a noite inteira Eu já tô toda suada, o calor comendo soco agora Eu vou dançar pelada, eu adoro Eu vou dançar pelada, eu me amarro Eu vou dançar pelada, eu adoro Eu vou dançar pelada, eu me amarro Eu vou dançar pelada, que me lavou Eu adoro Eu vou dançar pelada, eu me amarro Eu vou dançar pelada, eu adoro Eu vou dançar pelada, eu me amarro Eu vou dançar pelada Eu não quero nada sério, eu só quero é ser feliz A minha vida tá de boa, do jeito que eu sempre quis Tô em tempo de curtir, pra mim tudo é festa e totalmente Sem juízo eu compartilho pro que interessa Vou descendo e rebolando, tô dançando sem parar Com carinha de safada, só quero te provocar Não, não pense que sou eu BJ, Julinho e LBS Oh, that is a love of jitter Equipe de barra é bom Eu não quero nada sério, eu só quero é ser feliz A minha vida tá de boa, do jeito que eu sempre quis Tô em tempo de curtir, pra mim tudo é teste Totalmente sem juízo, eu vou partir pro que interessa Vou descendo e resolvendo, tô dançando sem parar Com carinha de safada, só quero te provocar Não, não pense que sou louca, eu sou mais do que espera Pode ser, eu tô gostando, então faça o seu corpo A minha vida tá de boa, só se tá lançada, faça a sua aposta E é só você, não diz que eu gosto, que você mais gosta Mas a boa, adiantando o que eu quero é que tá bem E que hoje eu tô de todos, ninguém é de ninguém E que hoje eu tô de todos, ninguém é de ninguém Garotinha, quinze anos, ela é inesperente Com carinha de safada, jeitinho de inocente Só que o tempo vai passando E a garota tá mudada Com carinha de safada, jeitinho de inocente Só que o tempo vai passando E a garota tá mudada Conhece o amor que fica Segura, ficou parada Segura, ficou parada Segura, ficou parada Segura, ficou parada A escola abandonou Os seus pais não quer saber Cada dia vai safada E não quer se arrepender Logo veio a novidade E não adianta mais chorar Procura quem é o pai Mas veio eu ter que rezar Procura quem é o pai Garotinha, quinze anos, ela é inesperente Com carinha de safada, jeitinho de inocente Só que o tempo vai passando E a garota tá mudada Conhece o amor que fica Segura, ficou parada Segura, ficou parada Segura, ficou parada A escola abandonou Dos seus pais não quer saber Cada dia vai safada E não quer se arrepender Logo veio a novidade E não adianta mais chorar Procura quem é o pai Mas veio eu ter que rezar Papapapapai Papapapapai Eu não me procuro Procura quem é o pai Papapapapai Papapapapai Eu não me procuro Procura quem é o pai Procura quem é o pai Procura quem é o pai Meio especial Electropunk Pancadão Fênix Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ, Julinho, TLBS Por essa, a concorrência não esperava Vamos lá 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 Vamos lá